Olá pessoas, vamos bater três bits de prosa? Hoje, antes da gente chamar o convidado da vez, a gente tem uma historinha pra compartilhar com vocês. Se vocês acompanham o quadro de programação aqui do canal, Programando em 10 Minutos, vocês viram que a gente desenvolve algumas ferramentas de vez em quando. Sim, sim, a gente já fez o filtro, né, pra fazer transferência de estilo. A gente já fez um que a gente nunca lançou, que é do... Com que linguagem você se parece? Os jogos que a gente tem feito no Unity. Inclusive a Vivi fez um jogo de Coloque a Máscara no Átila. E assim, são projetos muito bacanas, que quem programa se beneficia deles, né, vê o código, é tudo muito legal. Mas a gente queria que todo o nosso público se beneficiasse. A gente queria que vocês pudessem usar de uma forma mais acessível, né? É, porque muita coisa a gente acaba fazendo ou no Unity, né, que aí, sim, tem que saber o código mesmo. E esses outros que a gente costuma fazer com Deep Learning e tudo, são no Collab. Nem todo mundo tem familiaridade no Collab, né? O grande problema de todas essas coisas é que a gente precisa hospedar em algum lugar, né? A gente precisa colocar na internet pra que vocês acessem. A gente precisa ter recurso computacional disponível. A gente precisa de... Um site. Pra colocar essas coisas. Então a gente criou um projetinho aqui. Me ajude a criar um site. Onde a gente vai passar de agora até o final do ano. Engajada nesse projeto de construir o nosso site pra liberar as ferramentas que a gente desenvolve aqui. Se vai dar certo, a gente só vai descobrir no final do ano. E a gente quer que essa construção seja colaborativa aqui com vocês. É, e o primeiro ponto, foi até o que a gente esbarrou, que a gente até tem um site. Só que é aquele site feito arrastando. Por que que acontece? Nós somos nulas com o app. A gente é back-end. Na hora de colocar um botão na tela, a gente já dá aquela sofrida, né? Então, assim, a gente não manja nada de web, menos ainda de construção de sites que não envolvem só desenvolvimento. Pois é, olha que loucura, não é mesmo? Justamente a gente tentar entender esse processo, a gente tem que se planejar, não é mesmo? Então a gente trouxe hoje pra conversar com a gente o chefe de operações da Hostinger. Que é uma empresa de hospedagem de sites. Exatamente. Não só de hospedagem, né? É uma empresa que te ajuda em tudo que contempla a construção de um site. Então, desde a escolha do nome de domínio, até o tipo de plano que você vai ter, como que você, sei lá, transfere seu site de algum outro serviço de hospedagem pra Hostinger. Dando uma olhada no serviço de hospedagem por aí, a Hostinger realmente é o melhor custo-benefício que tem. Então, por isso que a gente hoje convidou o chefe de operações deles, o Rodrigo, que vai ajudar a gente nos primeiros passos no pré-planejamento, antes da gente colocar a mão na massa da construção do site. Então, né, vamos começar aqui. Quem é você na fila do pão, Rodrigo? Bom, prazer. Primeiro me apresentar, eu sou o Rodrigo. Eu sou o CEO, o diretor operacional da Hostinger Brasil. Que basicamente é uma empresa de hospedagem de sites. Que procura ajudar as pessoas a entrar nesse mercado digital, de fazer sites. Não só fazer sites, né? Mas entender esse contexto digital e ter sucesso online. É uma das principais preocupações da gente. Porque quando a gente decidiu, pela criação de um site, foi meio que por que fazer um site, sabe? Foi uma das primeiras perguntas que a gente se fez. Se é realmente benéfico. Porque é um investimento a mais, sabe? Então, a gente lida hoje em dia com muitos serviços gratuitos de redes sociais e tudo mais. Então, você que está mais acostumado a lidar com isso, o que você diria de... Qual que é as principais razões para se construir um site hoje em dia? Eu resumo isso tudo com uma única pergunta. E aí, eu até vou fazer essa pergunta para vocês, para a gente brincar juntos, né? Quando vocês têm uma dúvida, por exemplo, eu quero fazer um almoço. Eu estou com uma dor no lugar tal. Qual que é a primeira coisa que vocês fazem? Pesquisa no Google. Com certeza. Isso aí é a resposta. Hoje, as pessoas... A primeira coisa que as pessoas fazem quando têm dúvida é pesquisar no Google. E aí, o Google, por exemplo, não vai indexar Instagram, não vai indexar Facebook, não vai indexar... Hoje, o próprio YouTube, ele indexa, né? Mas a questão é toda essa, assim. A gente tem que entender como as pessoas se comportam. E no momento que a gente entende como as pessoas se comportam, a gente aparece no momento que for preciso. Então, tem dois estudos bem legais que eu recomendo para todo mundo que quiser ver. Um deles é chamado Zemote. E tem uma evolução desse estudo que saiu há dois meses atrás também do próprio Google, que se chama Mass Middle. Ou, tipo, o meio congestionado ou o meio bagunçado. E esses dois estudos vão falar exatamente isso, assim. Como é que as pessoas se comportam hoje em dia quando elas têm algum problema e como elas usam a internet. A gente está falando de internet como um todo, né? Como elas usam a internet para decidir por comprar. Eu realmente recomendo vocês lerem, assim. Abre a cabeça e no momento que tu lê esses dois estudos, tu começa assim. Tá, eu sou obrigado a ter um site. Ele não é mais um custo. Ele não é mais um custo. Ele é uma coisa necessária. Ele vai me trazer dinheiro. E é isso que a gente precisa aprender, né? Eu acho que é interessante mesmo, porque a gente já tem um site, mas é o que chamam só de landing page, né? Só uma página inicial, assim. Mas ele acaba não sendo muito útil, a menos quando a gente quer, por exemplo, fazer uma enquete. Aí a gente coloca lá no site. Eu acho que faz sentido ter um site, se você tiver um plano de como isso vai ser bom para o seu projeto, né? E não só começar a fazer meio na boca, tá? É só tentar falar assim, aqui é um ponto de encontro dos lugares que a gente realmente está. Sei lá, Instagram, YouTube, essas coisas. Não deixa de ser isso. Não deixa de ser isso. A questão é, como a gente usa isso ao nosso favor, né? Dentro do contexto da galera que assiste a gente aqui, também é muito comum as pessoas criarem páginas, espécies de portfólio, sabe? Então, profissionais, desenvolvedores, desenvolvedoras por aí, que quando as empresas pesquisam o nome dessa pessoa no Google, que as empresas fazem isso, né? Em vez de cair direto nas redes sociais da pessoa, que todo mundo tem direito a ter, sabe? Mas talvez você não queira que essa seja a primeira coisa que a empresa vai ver sua. Então, muita gente faz essa homepage, assim, com projetos que já participou, com, ah, meu GitHub aqui, meu não sei o que, tal. Então, talvez até, não só da perspectiva de vender, mas da perspectiva de se vender, seja interessante também. É, a sua primeira impressão que a empresa não é, não sei se é o Twitter, né? Exato. Porque realmente, que sou eu, veja essa minha carreira histórica. Depois você vê minhas cobalhas. E a gente não tem que ter vergonha nisso, né? Tem várias teorias de psicologia, essas coisas que falam assim, ah, nós somos vários eus, né? Então, tem o eu que é na família, o eu no trabalho, o eu com a turma de amigos A, B, C. Então, você tem que se comunicar com essas diferentes tribos, digamos assim. E nada mais legal de que, se você, por exemplo, é um programador, um desenvolvedor, nada mais legal do que você passar para as empresas que podem te contratar como freela ou podem te contratar como funcionário, que você realmente é um cara correto, que sabe trabalhar, conhece as tecnologias, participou dos projetos, teve feedbacks dos seus clientes que participaram dos projetos muito bons. Então, faz todo sentido, assim, eu realmente acho que faz todo sentido. Sim, as nossas colegas também, elas costumam usar muito o LinkedIn com esse propósito também, de, ah, eu tenho um portfólio, eu tenho aqui feedback do pessoal, mas ainda assim não abrem mão da página lá para reunir todo o seu próprio conteúdo autoral e tudo mais. Até porque o LinkedIn acaba não sendo tão acessível no sentido de ver o que a pessoa já fez, né? É mais no sentido social. É mais aquele momento, é mais um encontro de pessoas e empresas, ou pessoas e pessoas, networking mesmo, né? É, o famoso networking. Mas então, vamos lá tentar... A gente vai te apresentar um problema. E você vai tentar vender para a gente uma solução. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Nossa ideia é a seguinte, a gente até já apresentou aqui para a galera que está assistindo, a gente quer fazer um local onde a gente possa disponibilizar as ferramentas que a gente desenvolve aqui no canal. Então, é muito comum a gente ter um quadro de programação onde a gente desenvolve jogos, desenvolve ferramentas para fazer filtros, assim, nas suas fotos. Só que a gente sempre libera o código dessas coisas. Mas a gente queria deixar essas coisas disponíveis online, para as pessoas irem lá na interface, apertar um botão e usar. Então, assim, tem todo um conhecimento de web que a gente tem que ter para construir essas coisas. A gente sabe disso. Mas é no sentido de como que a gente vai hospedar isso e disponibilizar isso. A gente não faz ideia, por exemplo, de qual tipo de serviço a gente deve contratar. De como medir quantidade de recursos, essas coisas assim. Então, como que você recomendaria que a pessoa se encontrasse nesse universo? Vamos lá. Eu acho que vocês fizeram a pergunta mais certa e a mais difícil e complicada de responder. Por que eu digo isso, assim? Porque tem muita variável. Então, quando a gente está falando de um site, a gente tem variáveis de acesso, variáveis de desenvolvimento, variáveis de linguagem de programação que você está usando, variáveis de framework. Então, é realmente uma pergunta bastante complexa de resolver, mas a gente tem alguns atalhos. Basicamente, primeiro, entender o tráfego que esse site tem. Quanto vocês esperam desse site? Qual tráfego, seja por dia, seja por hora, mas todos eles vão bater na mesma tecla. Tá, quantos acessos simultâneos esse site vai ter? Por que a gente está falando em acesso simultâneo? Porque, basicamente, quando você entra num site, o seu navegador, o seu computador vai num servidor que tem essa informação e te devolve. E fazer essa pergunta é muito mais... Ou vocês responderam essa pergunta, talvez seja muito mais complicado do que a pergunta que vocês me disseram. Então, esse é o grande dilema. É a pergunta de um milhão de dólares para todo mundo que tem ou quer fazer site. Quantos acessos simultâneos eu vou ter? A gente, basicamente, quem nunca teve site, basicamente não sabe, né? Mas a grande sacada é, pô, se eu nunca tive um site e vou fazer a primeira vez, cara, ele não vai ter um acesso gigantesco logo de cara. Se você já é um cara que tem muito mais experiência ou já tem tráfego, aí a coisa já fica muito mais fácil de fazer. Se você já tem um site, basicamente, todo mundo que tem um site tem o Google Analytics, que hoje é uma ferramenta gratuita. Então, você consegue olhar dia a dia, hora a hora, por dia, quantas pessoas acessaram o seu site. Quando você já tem uma informação, por exemplo, ah, 100 pessoas acessaram o meu site nessa hora específica do dia. Então, a gente divide ali 100 por 60. A gente está falando... Vamos arredondar os números. 120 acessos. 120 acessos de uma hora. Divido por 60 minutos, eu vou ter dois acessos por minuto. No momento que você tem esse acesso, essa quantidade de acessos, você vai precisar ter um outro indicativo, que basicamente é quanto esse site está consumindo de recursos. E aí, quando a gente fala em recurso de servidor, a gente fala em basicamente três grandes grupos de recursos, né? Que é o recurso de processador, de CPU, que também não deixa de ser de processamento, mas a gente está falando de RAM, e também o recurso de banda, né? Ou seja, de tráfego. Vocês podem ver que esses três recursos é basicamente mesmo o conceito de comprar um computador. Se vocês são desenvolvedores, por exemplo, e vai desenvolver uma aplicação em machine learning, cara, um computador com 4 MB de RAM, ele vai ficar girando o modelo ali, sei lá quantos... Passa aí, CREA. Agora, se tu sobe isso num cloud, que é autoescalável, e vai escalar conforme a necessidade, às vezes roda um modelo em horas. Então, aqui o conceito é igual, a gente tem que pensar, tá, beleza, qual computador eu preciso para rodar meu site? E aí a gente vai precisar pensar em BAN, de novo, né? É CPU, RAM e banda, mas o que eu trago aqui? Por exemplo, banda não é uma coisa que a gente acaba se preocupando muito. Porque hoje o recurso de internet, ele é tão barato, ele é tão escalado, que qualquer hospedagem de site que você for ver, o recurso de banda não é caro. Então, é uma coisa que, por exemplo, eu não me preocupo. Se vocês forem ver, por exemplo, no site da Rocha, a gente está falando que de todos os nossos planos, só um tem uma restrição de banda. E mesmo assim, é uma restrição de 100 GB. Que é gigantesco. Que é gigantesco. Então, o site que tem, sei lá, mil acessos por mês, e ele tem, vamos falar, um mega e meio por página, a gente está falando de um giga e meio de consumo no mês. E aí você tem 100 GB de consumo possível. Então, acaba não sendo relevante. Mas, basicamente, onde o seu site está instalado, onde ele está rodando, vai ter um consumo de recursos e você tem que entender esse consumo. Então, basicamente, é isso que a gente falou, assim, né? Tentar entender os acessos, a quantidade de banda, tentar fazer uma regra de três básica, né? De quanto cada acesso vai consumir, que é essa coluna aqui. E aí, depois, a gente acaba multiplicando, né? Então, por exemplo, para 10 acessos, eu vou precisar de... Eu vou usar 0.024% do total de RAM. Então, a gente precisa fazer essas contas, tentar identificar as médias. E, mesmo assim, nas médias, a gente acaba errando, né? E por isso que acaba errando. Mas, nesse caso, eu acho que é tranquilo de migrar de plano, né? Então, eu calculei errado e meu site está engarrafado. Isso. E aí é onde entra a beleza, digamos assim, do gerenciamento do seu site, né? Então, quando a gente está falando em hospedagens, toda e qualquer boa hospedagem, ela tem um painel de consumo de recursos. O que a gente tem é o painel. Porque esse é o jeito clássico, por exemplo, que a gente orienta os nossos clientes quando eles vêm no time de CS, ou no suporte, perguntando, tá, pô, meu site está lento, meu site não está... Meu site caiu, o que está acontecendo? A gente orienta eles a entrar aqui, ó, nessa funcionalidade de histórico de utilização. Então, aqui a gente vai ver, por exemplo, o consumo de CPU. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês um site meu de teste. Que está rodando num serviço de hospedagem compartilhada. Então, aqui pode ver, ele tem pouco tráfego. Hoje eu faço, sei lá, 30 acessos por dia, 25 acessos por dia, porque é um serviço, um site de teste. Então, aqui eu consigo ver. E o que você começa a ver, né? Por exemplo, ah, meu site está bombando, bombando, está começando a chegar ali 60, 70% de consumo. Cara, já tem que começar a prestar atenção. Porque pode ser que, no pico de demanda que tiver de acesso, o seu site pode acabar caindo ou ficar muito devagar. E aí, o limite que a gente trabalha, e é um limite recomendado pela indústria, é 80%. Atingiu 80%, cara, vai para o próximo plano. Sim. Porque você sempre tem que ter um 20% ali de gargalo, né? Porque com certeza vai acontecendo. Então, basicamente, o que a gente faz são serviços de hospedagem, que eles têm alguns... E aqui a gente pode entrar no site, na Home, e descer já nessa parte inicial. A gente está falando aqui de hospedagem de sites. A gente está mostrando aqui os três primeiros planos, ou os três planos de hospedagem compartilhada. E depois aqui a gente está falando do plano Cloud, que daí é um plano, como é que eu posso dizer? Privado, digamos assim. Ou seja, não é um servidor compartilhado. É como se fosse uma VM para você dentro daquele servidor. E essa VM, ela tem os recursos só para você. Ah, legal. Muito legal. Isso é bem importante, que é também o conceito da VPS. Então, para a gente... Talvez uma pergunta que vocês fossem fazer no futuro. Tá, qual que é a diferença de hospedagem compartilhada para a VPS e para a Cloud? Uhum. No nosso caso, a hospedagem compartilhada é isso. Tem um servidor gigantesco, vai botando um monte de sites lá, e os recursos estão sendo consumidos conforme os sites estão pedindo. Numa VPS, por exemplo, você pega esse servidor e divide ele em vários blocos, em vários pedaços, e um pedaço desse é uma VPS virtualizada. E a Cloud, no nosso caso, é essa VPS virtualizada, com todo esse painel, com toda essa inteligência da Hostinger por trás, que faz com que você não precise, por exemplo, ter que acessar uma SSH, ficar digitando comando, e isso e aquilo. Ou seja, é um painel arrasta e solta, digamos assim, para você fazer as funcionalidades que precisa para administrar um servidor. Então, esses são os três principais diferenças. Isso, isso, isso. É bem mais simples e também bem mais potente. Com qualquer um desses, eu consigo usar o WordPress para construir o site, então. Com qualquer um deles. A diferença, o que vai ser? Na hospedagem compartilhada, vai ter o nosso painel por trás, por padrão. Então, essa aqui é a carinha dele. A gente mostra aqui qual... Essa é a tela inicial, digamos, que mostra qual o serviço que você tem, quais são os domínios que estão pendurados ali. Por exemplo, na minha conta, eu tenho uma hospedagem, que é esse site, e tenho uma VPS, que é esse outro site. Que é esse outro endereço, desculpa. Nessa VPS, eu tenho um site. Nessa hospedagem, eu tenho um outro site. Aqui, quando eu vou gerenciar, eu tenho toda essa inteligência que eu falei para vocês do painel da Hostinger. Então, por exemplo, eu quero ver os... Por exemplo, a gente está falando do histórico de utilização. Eu entro aqui, clico, e está lá. Numa VPS, às vezes você tem que entrar lá no SSH, e aí você tem que decorar alguns comandos, ou sair pesquisando na internet, comandos, para te retornar a informação que você quer. Com o painel, já fica tudo mais fácil. Foi uma das questões que eu travei também, foi justamente esse gerenciamento do servidor, como que seria feito. Vou dar, assim, a minha opinião para vocês, tá? Eu tenho... Desde o ano passado, eu tenho vindo numa batida de tentar ser o desenvolvedor. Cara, é muito suado. A hora que eu caí na VPS, eu quase comecei a chorar. Para quem não está acostumado, é muito detalhe, é muita coisinha, é muito stack overflow, sabe? É muito stack overflow. O melhor amigo da pessoa desenvolvedora é o stack overflow. E, querendo ou não, eu até lembrei de uma coisa interessante, eu vou tentar pesquisar o estudo, eu vou colocar aqui embaixo, que é muito importante a gente prestar atenção, né, em qual serviço que a gente vai colocar e tudo, questão de tráfego, porque atualmente, acho que nos últimos cinco ou seis anos, o usuário, ele tem sido progressivamente mais chato com o tempo. Tem uns estudos muito interessantes de quanto tempo o usuário, ele espera. E, assim, e hoje em dia, era, assim, primórdios de World Wide Web, esperar segundos era aceitável. Hoje, esperar segundos, você já está ligando para a sua operadora e falando, aqui, né, está lendo. Eu lembro, mas eu lembro quando eu estudei web também, que isso é um ciclo vicioso, né, porque, ao mesmo tempo que o usuário é impaciente, a gente aprende também que a gente tem que atender a impaciência do usuário. Então, o seu site tem que ser rápido, o seu serviço tem que ser rápido. E aí eu fico assim, poxa, gente, a internet já é um mundo tão mágico, por que não esperar? Mas as pessoas não... Jamais. Não pode, não pode. Tem bastante estudo, como vocês comentaram sobre isso, tem uma métrica bem interessante, que o pessoal conseguiu provar, em termos matemáticos, de que a cada um segundo a mais para o site carregar, você perde, em média, 7% de conversão. Caraca. Olha que loucura. Pensa, por exemplo, num site, sei lá, americanas.com, o tráfego que esses caras têm. Nossa. Se o site demorar mais do que... A cada um segundo a mais de load, eles vão perdendo 7%. Justamente porque, assim, as pessoas clicam, não aparece nada, elas desistem. É, tá bom. Vou para o próximo. Sim. É, é isso aí. O que não falta é alternativa, né? O que não falta é alternativa. Hoje, o mundo é isso. Não falta alternativa. E uma última dúvida que me surgiu, para quem não tem know-how de desenvolvimento, quem não pega em código, quem não quer programar nada de fato, tem como construir uma landing page, uma coisa mais simples, sem muitos serviços e ferramentas, sem mexer em código, só arrastando e clicando? Ah, tem. Esse é o... Eu diria que é o futuro presente da tecnologia. Se você for pesquisar aí sobre um conceito de desenvolvimento, um conceito da tecnologia chamado codeless, é justamente isso, né? Fazer as coisas sem código. A gente está entrando nesse mercado, já entrou nesse mercado há dois anos atrás. Então, a gente criou um website builder, esse aqui é o nome dele, o Zyro. O conceito é todo esse. Você faz um site sem precisar meter a mão em código. É um pouco relativo isso, porque, por exemplo, a gente sempre gosta de customizar, né? Então, quer deixar o site a minha cara. Ah, eu quero esse plugin. Putz, às vezes, para poder customizar o site, você vai precisar de plugin. Plugin é código, ou JavaScript, ou CSS, ou HTML. Então, tem que tomar com um pouquinho de parcimônia. Isso aqui é muito para aquela galera que realmente não sabe, não gosta, e não quer meter a mão em código, e aceita alguns benefícios, e outros... Alguns prós e alguns contras. Você tem uma série de vantagens usando um produto desse, e acaba se limitando um pouco na questão da customização. Ah, bacana, então. Então, tem como eu pegar, por exemplo, construir meu site no website builder, e depois, se eu quiser fazer uns ajustes, eu posso meter a mão no código? Tem. Ah, maravilha. Mas, geralmente, quem vem para esse tipo de produto não quer meter a mão no código. A gente está falando de públicos diferentes. A grande questão é justamente isso. Vai chegar um momento que você vai querer customizar, e aí vai vir aquela dúvida. Tá, agora eu fico sem a funcionalidade que eu queria, ou eu preciso sair de dentro do builder? E, geralmente, a gente acaba saindo de dentro do builder. Sim. Ah, foi bom. Teve alguma coisa que a gente não te perguntou, e você gostaria de deixar de dica para quem quer construir o seu site, para quem quer usar a Hostinger como serviço de hospedagem? Sim, eu gostaria, realmente, de convidar todos para entrarem ali no site da Hostinger, dar uma olhadinha, ver se faz sentido para você. A gente trabalha muito para fazer sentido, né? A gente quer um serviço cada vez mais fácil de usar, cada vez mais rápido, e para a gente é muito importante também suporte. A gente sempre tenta responder os clientes o mais rápido possível. Hoje a gente responde os clientes em menos de sete minutos. Pré-pandemia, a gente estava em menos de três. Então, realmente, queria convidar as pessoas para testarem a Hostinger, comprarem ali, a gente tem o pacote de garantia, digamos assim, né? Você pode comprar e pedir o reembolso se até 30 dias não gostar do produto. A gente tem certeza que o produto é bom, é legal, é escalável, e que vale a pena testar. E se der alguma coisa errada, cara, chama a gente no suporte, a gente vai fazer tudo para tentar resolver. A gente vai deixar o link aqui embaixo, tá, gente? Inclusive com desconto, né? Porque, como o Rodrigo falou, os usuários, eles são, né, movidos a desconto. A movidos a desconto, vocês podem clicar aqui embaixo. E o cupom é super simples, o link está aqui na descrição, vai aparecer aqui na tela, é só usar o cupom PEIXEBABEL em letras maiúsculas e vocês vão ter acesso ao nosso descontinho. Então, agora, assim, ah, eu não quero site, na verdade, eu estou precisando de emprego. Eu já tenho, assim, eu quero fazer o site para alguém. Como é que está a Rostig? Tem vaga? Tem jobs aqui no Brasil? Fora do Brasil? Tem, tem, tem. Tem bastante vaga, essa é a grande verdade. Ó, ó. A gente está sempre precisando de gente. Agora mesmo, a gente está com vaga, acabou de fechar uma vaga de SEO, a gente está com vaga de youtuber, precisando de uma pessoa para ajudar o nosso youtuber. Quem quiser dar uma olhadinha lá no canal da Rostig Brasil, no YouTube é bem legal. Então, você vai fazer parte daquele projeto ali. A gente está querendo chegar a 100 mil inscritos, hoje a gente está com quase 19. O que a gente mais contrata é para o pessoal de CS, né? Por que a gente contrata mais para o CS? CS é? É Customer Success, que o pessoal vai entender muito mais como suporte, atendimento a cliente. Entendi. Então, para a gente, por que a gente contrata por aí? Porque para você ser um programador, um desenvolvedor e avançar na carreira, até mesmo na parte de marketing, você precisa entender o produto. A gente traz as pessoas trabalhando na área de atendimento, ela entende o que é internet, domina, hospedagem, e depois vai crescendo. Então, na área de atendimento, onde a gente mais tem vaga, esse trimestre agora a gente contratou 31 pessoas, esse trimestre agora são mais de 20. Então, tem bastante vaga, pode entrar lá. E vaga com plano de carreira, né? Você pode entrar como atendimento e ir crescendo lá dentro como outras coisas. Sim, sim. É a porta inicial, né? Bacana. Muito bacana. Rodrigo, com isso a gente só quer te agradecer e perguntar onde é que as pessoas podem te encontrar. É, eu sempre procuro responder no LinkedIn, eu gosto bastante da ferramenta. Se quem quiser trocar uma ideia, fazer pergunta, o que quer que seja, pode me chamar lá. Hoje eu sou, eu diria que é uma pessoa viciada no LinkedIn. Quando eu olho as minhas estatísticas de uso no celular, assim, é muito mais LinkedIn do que Instagram, por exemplo. Beleza. As vagas da Hostinger estão no LinkedIn? Estão no LinkedIn, estão nos melhores portais de vagas do Brasil, também do exterior, a gente contrata também para o exterior. A gente está precisando de gente que fala francês, gente para trabalhar no mercado francês e no mercado arábico, na Arábia. Então, tem bastante vaga, como eu falei para vocês. Se quiserem falar com o Rodrigo, o LinkedIn dele está aberto, procurem lá, se quiserem os jobs, procurem a Hostinger no LinkedIn e não se esqueçam do nosso descontinho que está aqui na descrição do vídeo. Exato. Então, no próximo vídeo que a gente fizer falando de sites, a gente vai tentar montar o nosso site. É o nosso desafio. Gente, muito obrigada por terem assistido. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. Um abraço para vocês e falou. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Foi um prazer.